Olá, malta, que é assim que se começa normalmente estes momentos, quando estamos assim a gravar, e ah, malta, como é que é, maltinha e tal, pronto, aquelas coisas. Ou então, caro sócio, ou caro adepto, caro, pá, o que quiserem, o que quiserem para ir. Tudo bem, é a nossa primeira emissão deste ano de 2022, Joaquim, estás bem aí, Joaquim? 2022. Estás bom, Pedro, bom ano, bom ano para ti. Bom ano também para ti, Joaquim, 2022 chegou, não é? Verdade, verdade. Nem sequer nos despedimos das pessoas em 2021, pá, deixámos assim no ar, ah, e tal, vai haver, não vai haver, as pessoas ficaram todas, pá. E depois, sinceramente, tivemos tantos pedidos, tantos pedidos, que nós tivemos de retomar esta nossa rubrica o quanto antes, não é? Tivemos, pá, dizem o número de quantos pedidos é que nós tivemos para nós voltarmos. É, pá, pelo menos 4.376 e meio. Quase, quase. Tivemos tipo dois ou três, percebes? Tivemos dois, três pedidos, o terceiro não ficou assim de validade. Para nós voltarmos a esta nossa rubrica, o que foi bom, foi bom porque estamos cada vez mais a ter mais visualizações. Eu já estava farto de estar eu próprio a ir lá todos os dias a pôr uma visualização aqui nos nossos filmes. Pá, já começamos a ter mais pessoas a fazer isso, o que é bom, tu, por exemplo, já somos dois a fazer ali, pá, já vamos para aí com boas visualizações. Bom, a parte disto, fruto do nosso grande sucesso de 2021, vamos aqui com algumas novidades, falar de 2022. Queres adiantar algumas novidades que nós vamos ter aqui nesta nossa rubrica? Então, pera, vou adivinhar. Sim. Vamos falar do tema do momento, Big Brother? Oh, já, já, foda. Mas pera, vamos… Desta mudança, falas e puf, aparece logo assim. É o profissionalismo desta rubrica e deste canal. Agora, a questão aqui que há é, vamos fazer lives nos pós-expulsões, galas do Big Brother ou não? Olha, não, não. Não, ok. Muito bem. Podia ser, mas não. Vamos dar a hipótese aos nossos telespectadores de votarem no concorrente preferido? Não. Não, também não. Então, se calhar vamos mudar de tema. Vamos falar também de processos da justiça que se encontram em investigação? Ora, aí é um bom tema, porque é isso que no fundo nos interessa também, não é? Esses é que são os verdadeiros famosos. Exatamente. São famosos a fugir à polícia, são famosos ao dravar, são famosos a dar gelados para a testa das pessoas, esses é que são famosos, vão para a Suíça, mas depois também aquilo é correto, porque ele tipo chega lá, olha, que país tão giro, porque ele já não se lembra, fruto da doença, não é? Não, mas… era acompanhado das hospedeiras. Não. Não. Eu também nunca tive esse privilégio, infelizmente. Eu hoje não me importava que eles me mandassem acompanhar das hospedeiras. Aqui a questão é, sabes que esse nosso amigo que foi para a Suíça, ele foi com as hospedeiras, porque quer dizer, ele foi ser o doutor, ele foi ser o doutor. Portanto, ele ao ter… Deve ter levado aquelas chapazinhas assim a dizer o nome, o morado, o telefone, se acontecer alguma coisa. Repara no seguinte pormenor, ele ao padecer daquela maleita de que padece, ele carecia de ser acompanhado por um doutor. É pá, para tomar decisões básicas do dia a dia, ele não é um doutor. Ele se lixe isso, sabes? Ele é famoso nessas situações. Diz-me, sabes uma coisa que eu acho engraçada? Dá-me só assim, tipo, o teu parecer. Vamos passar assim ao de leve, vamos imaginar que somos, de género, uma coisa tipo, qualquer coisa doce. Pronto, és o Joaquim Doce, eu sou o Pedro Doce. Pronto. Foi um nome totalmente escolhido ao acaso, ok? Claro. Então, o docinho, o que é que o docinho tem a tecer, os comentários que o docinho tem a tecer em relação aos big brothers famosos? Porque é assim, qualquer dia, se nós começarmos a comentar e tivermos muitos likes, porque é assim que são escolhidos os comentadores para aquele programa, é, conforme a quantidade de likes que tu tenhas no teu perfil, tu és selecionado, percebes? Por isso toca comprar likes, ir àquelas empresas chinesas, japonesas, etc, comprar likes. Ok. Podes ficar como, porque, pronto, para seres famoso e seres selecionado, tens de ser ex-presidente de um clube de futebol. Mas, diz lá, o que é que achas, os teus domingos à noite mudaram? O teu serão mudou? Vês, assistes a isto? Ou és daqueles que diz que não assiste a nada e depois até sabes tudo? Não, olha, antes de mais dizer que o tráfego aéreo ali para aquelas zonas tem estado congestionado, mas a isso também já abordaremos, certamente. Acho que cada avião custa 250 a 300 euros, não é? É pá, também ouviu falar nisso, também ouviu falar nisso. Portanto, três aviões é um salário médio de um português, está bom, não é? Sim. Portanto, agora vou-me assumir, Pedro, e vou-te deixar muito... Vais-te assumir? Vou-me assumir, vou-me assumir, e tu vais ficar infeliz. Não vejo o Big Brother e não vejo mesmo. É pá, portanto, há aqui um problema. Mas assume, eu vi a primeira emissão do Big Brother no dia em que o Bruno de Carvalho entrou, ok? Não conhecia ninguém, não é? Exato. Ele era famoso e não conhecia ninguém. Mas o engraçado é que também, eu acho, ninguém conhecia ninguém. Por isso estão lá pessoas... Isto, por norma, o Big Brother é... Neste caso era para famosos, mas não, as pessoas não entram famosas. As pessoas entram, que ninguém os conhece, e de repente saem famosos, não é? Por isso... Já reparaste que o Jardel continua com aquele andar desajeitado que ele tinha quando era jogador de futebol? Sim, peitasse a pá pra... Só que desta vez o peso é maior. É pá, digo-te, custa um bocadinho ver o Jardel. É pá, que ele saltava por... E tem uma música, não é? O Jardel que saltava por entre os centrais, não é? Entre os centrais. Ver o Jardel, ver o Ronaldo. Lembras-te do Ronaldo I? Sim, sim, sim. O primeiro também estava forte, forte, forte. Depois, na altura, também vimos o Maradona. Também estava forte, 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 forte. É um risco. Imaginas o nosso Ronaldo, o nosso Cristiano Ronaldo, assim? Não, de todo, de todo. O Cristiano Ronaldo vai envelhecer bem. Ok, vai envelhecer bem. Está bem. Como o vinho do Porto. Está bem, ok. Sim. Pronto, olha, ó Joaquim, deixando agora então o Big Brother dos famosos, que de famosos tem muito pouco, e visto que tu não viste, também não te vou pedir para tu comentários, fazeres comentários ali ao que se está a passar, não é? Ah, mas eu podia comentar coisas doces, porque essas eu conheço-as bem, se tu quiseres. Quer dizer, conheço-as bem. A nossa, por um lado, a nossa comentadora doce, ela tem aqui uma lição ao Sporting. Exato. O que é engraçado, é engraçado, porque ela é uma adepta ferranha do outro clube. E, de repente, foi-se associar a um outro adepto do nosso clube. Eu, perante isso, eu só tenho um outro adepto? Não, vamos dar, chamar os bois pelos nomes. Um ex-órgão social do clube. Bom, e então temos a nossa comentadora doce, que de certa forma se associou a um ex-órgão social do Sporting, não é? Por isso, isto, aquilo deve haver sempre discussão, principalmente quando há Sporting Benfica, não é? E, principalmente, agora, que o Benfica até nem está orientado bem, até o jovem até tem se estado a orientar bem. Mas, pronto, olha, foi uma forma dela, digamos, dela se encontrar, não é? Porque eu não sei se ela… Olha, eu gostava de conhecer a história do amor deles, sabes? Gostava de conhecer. Gostava de conhecer. Mas, pronto, isto também, para o caso, não interessa. Mas, Joaquim, diz-me agora outra coisa. Tem surgido aí algumas notícias, achas, achas que vamos estar implicados ali nas escutas? Está a ver tantas escutas? Tipo, eu acho que as pessoas até já estão assim, tipo, olha, qual será a escuta que vai ser amanhã? Infelizmente é isso mesmo, Pedro. Infelizmente é isso. O Sporting, não sei, mas quer dizer, já temos dirigentes do clube implicados, não é? Nomeadamente o Viana, e não me deixou nada tranquilo, principalmente porque isso coincidiu ali com um desempenho menos bom da equipa, que foi com o jogo com o Santa Clara. Não quero estar a fazer uma associação direta e quero acreditar que foi uma mera coincidência, mas de facto não foi bonito ver o tratamento que o Hugo Viana e, acima de tudo, as negociatas que são permitidas com o balneário do Sporting, não é? E muito menos com indivíduos e com agentes, com intervenientes no mundo do futebol, que fazem tudo menos deixar o futebol bem visto. Esse é que está a ser o problema, mas o que mais me aflige neste momento é que estas negociatas, quando eram só com o Porto ou quando eram só com o Benfica, e agora de repente nós também estamos a ser implicados neste sistema, e isto é que me preocupa. E estamos a ver agora até um crescente contestação que até o Vitória de Guimarães está a contestar. O que é engraçado é porque, de facto, há aqui jogadores, e se as pessoas estiverem atentas ou não estiverem atentas, será que depender é uma decisão delas, digamos que é complicado, de facto, os próprios clubes fazerem a sua própria gestão. Eu acho que para eles não estarem reféns, isto leva-nos também a pensar noutra coisa, que é, por que não pensar nos mais jovens, como os espanhóis dizem na sua cantera, não é? E acho que aqui é que poderá ser interessante nesse sentido. Gostaste-te da resposta que o Estoril deu ao Porto? Gostei. Com o surto de Covid, com o surto de Covid, estás a ver? Eles não queriam porque, ah, vamos jogar com os mais fracos, e pumba, e porquê é que eles ganharam? Só não gostei foi da resposta que a arbitragem deu ao jogo. Mas é engraçado isto, isto está a virar, está a virar outra vez, está a virar para o azul, não é? Mas achas que perdemos bem, ou fomos ali um bocadinho prejudicados no jogo com o Santa Clara? Ah, Pedro, muito francamente acho que perdemos bem. Acho que o Sporting não produziu a sua qualidade de jogo habitual, os jogadores não tiveram ao nível habitual. É pá, se me perguntarem, talvez o empate fosse o resultado mais justo, mas a derrota também não assenta o mal, isto é, temos que ser imparciais, conseguir ver a coisa como ela é, e o Sporting aí perdeu bem. Mas achas que perdemos porque não tivemos o Ruben Amorim no campo? Não, de todo. Não creio que tenha sido por causa disso. Aliás, eu noto que a equipa de Sporting vem desde há uns 5 jogos para cá, eu fixei mais ou menos ali desde o jogo com o Casa Pia, o Sporting tem vindo sempre a decair um pouco na qualidade do jogo que pratica, e isso está-se agora a começar a ver nos resultados. Aliás, já o jogo de ontem com o Lessa é um bocado prova disso, o resultado foi dilatado, mas o resultado não espelha aquilo que foi a qualidade do jogo e aquilo que foi produzido pelo Sporting, de todo. E achas que isto vamos ter o efeito Ajax? Perdemos e depois começamos a ganhar tudo? É pá, esperemos que sim, isso é o desejo de todos nós, francamente. Eu receio é que esteja a vir ao de cima as debilidades do plantel, e nomeadamente a falta de uma defesa central e de um avançado, não é? Porque acabamos, continuamos na senda de não ter uma referência no ataque, que é pá, digam o que disserem do Paulinho, não estou a pôr em causa nem a qualidade nem do homem nem do jogador, portanto não é isso que se está a falar. Agora, o Paulinho de facto precisa de alguém para complementar ali a ação da área e o Sporting não tem ninguém. Ok, e estão a falar de buscar agora jogadores. Quem que ias buscar assim de caras? As posições é que tu ias ocupar. Como te disse, defesa central e o ataque, gosto da hipótese do Edwards do Guimarães. Mas já estão a falar que esse Edwards, vamos dar 10 milhões por 50% do passo dele? Pois, a questão para mim é… Mais um negócio, através desse. Exatamente, a questão para mim é exatamente essa. Primeiro, estar a dar 10 milhões por 50% do passo de um jogador. Pronto. E a segunda é que o Edwards é um jogador que joga mais pelas aulas e nós francamente não é tanto aí que estamos a necessitar. Carenciados. É mesmo no centro do terreno. Ok, sim senhora. Mas falámos aqui, desculpa Pedro, só para concluir, falámos aqui já no Espertano, numa outra rúbrica, exatamente de um avançado do Gil Vicente, que tem um custo-benefício muito bom e que o Sporting aí deveria navarro, salvo erro. Pá, não quer estar a mentir, mas é um jogador muito bom, com números muito interessantes. Sim. Pois, lá está. E acho que… Só que aí não há negociatas, não é? É, pois. Aí não deve haver negocios. Esse é o problema. Mas achas que vai estourar aí alguma bomba destas bombásticas de notícias em que está implicado alguém, etc.? Receio que sim, receio que sim, receio que sim, Pedro. Receio que sim. Acho que sim. Achas que o cerco está-se a aproximar? Tá. Acho que sim. Muito em breve isso vai acontecer. Até e depois? O que acontece? A quem? A essas pessoas? Se formos a analisar porquilo que aconteceu ao Vieira, ao Pinto da Costa e ao Jorge Mendes, não acontece nada. Se calhar também não há nada para acontecer. Não acontece nada, exato. Neste país nada acontece, não é? Ou então se acontece, eles até vão presos e tal, mas depois é pá, vamos lá soltá-los e depois logo… Pois, portanto, não acontece nada. Quando eu vejo notícias do advogado do Vieira a dizer, é pá, que quer despachar isto rápido porque o cliente dele admite querer voltar ao Benfica, é pá, só em Portugal é que tu podes viver isto, não é? Só com a nossa justiça. Exatamente. Cá está. Big Brother famosos. Estes é que são os verdadeiros famosos. É, exatamente. Estes é que são os verdadeiros famosos. Joaquim, faz-me só uma promessa. Vais ver um bocadinho do Big Brother durante esta semana, ver quem é expulsa, etc, para nós termos aqui algum tema. Porque eu vim aqui totalmente preparado para falar do António, da Ana Morina e dessas coisas todas e de repente não posso falar dessas pessoas porque tu não viste o Big Brother famosos. Ok, Pedro, eu prometo, eu prometo. Eu vou tratar disso. Tá? Pronto. Então vais ver que é para nós depois na próxima semana podermos comentar. Porque os jogos não valem a pena. Olha, já agora. Daqui a pouco vai começar o Porto-Vizela. Quanto é que achas que vai ficar? Acho que o Porto vai ganhar e de forma dilatada. É, está bem. Também acho que sim. Principalmente porque os outros coitados têm Covid. Já viste que agora todas as equipas que vão jogar contra o Porto têm Covid? Aliás, a minha dúvida é... É ouvires por antecipação. Exatamente. A minha dúvida é saber onde é que vão estar os Super Dragões, se apoiar o Porto, se apoiar o Vizela, porque aquilo está tudo junto. Pronto. Pronto. É isso. É assim. Mas nós vamos jogar a Vizela no próximo fim de semana. Exatamente. No domingo. Está bem. Vais ver o jogo? Vou ver o jogo. Eu também. Vamos nos encontrar lá. Pagas um copo? Tá, que sim, senhora. Está combinado, Pedro. Passo, acho que sim, também. Joaquim, foi um gosto e até para a semana. Vê o Big Brother para podermos comentar, está bem? Meu doce. Pedro, vou ver o Big Brother. É preciso o doce, o comentador doce daqui. Ok, ok. Obrigado pela oportunidade que me dás, Pedro. Nada. Não, não. 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 É preciso o doce. Não. 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 Obrigado.